E seleção como que foi? Porque você começa em 78, você vem pro Corinthians, né? Copa de 78 foi a da Argentina, né? É, mas não, 78 aí eu cheguei, mas já tinha passado a Copa. É, já tinha passado, ah, foi depois da Copa, né? Depois da Copa que eu cheguei. A próxima Copa foi a de... Depois veio em 82. 82 na Espanha, talvez? Foi Espanha, né? Foi Espanha, né? Que aí é o Sócrates, né? Foi, foi o Sócrates, Zico, tal. Eu ia, eu fui... Telê... Era o Telê, né? Era o Telê, né? Aí ele convocou, tal, na época tava bem, tal, né? E ele me relacionou, mas fiquei entre os 25, se eu não me engano, 25, 23, né? Não sei o que, acabou ele ficando fora. Aí ele viajou... Ele relaciona mais e depois corta e vai só 22. Aí depois corta e viajou só 22. Aí fiquei ali num bolo ali, tanto 82, 86, foi a mesma coisa. Quem que foi no teu lugar? Aí, então, no meu lugar, de 82, ele foi, eu tinha o Cerezo, aí foi o Falcão, né? Ó, se fosse você, talvez a gente não perderia lá aquele jogo da... Como que é? O Paulo Rossi, né? O Paulo Rossi fez aqueles três gols lá. É, aí não, aí teve o lançamento do livro dele, eu fui lá, ele, o filho dele, a gente comentando, fui lá, tal. Aí, a gente estava lá e ele, pô, pô, se eu tivesse levado você, a gente não perdia aquela cópia. Foi agora que eu ia falar isso. Pô, você tá louco? Quem falou isso? O Tele. O Tele, ah, a Tele. Pô, 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 sabe? Acho que é um pouco tarde. Eu falei, agora é tarde, o Tele. Aqui no futebol não existe o C, né? É, aí você tá vendo? Se tivesse levado, você ia ser campeão mundial. Campeão mundial. Se não quis, você... Aí brinquei com ele lá, tal, né? Que legal, cara. Aí, 86 também, a mesma coisa, fui convocado e tal. Mas, 86 ainda era o Tele, né? Não, não era o Tele, ia ser o trabalho, o Rubem Minelli ia ser o treinador da seleção. Tava tudo certo, porque o Rubem Minelli tava no Corinthians, nessa época, treinador. E ele, porra, tudo certo pra ir pra Copa, tudo, aí muda. O Tele ficou puto, porque, sei lá, disse que, será que ele ficou puto? Até perguntei pra ele, falei, não, não foi nada disso. E quem ficou puto, o Minelli ou o Tele? O Tele, por causa do jogo lá, a gente tirou um barato lá, né? Que a gente foi campeão em 82 em cima dele. Pô, aí, sei lá, ele achou que... Foi desrespeitoso? Desrespeitoso, aquelas coisas e tal. E aquilo, eu acho que ele era muito vingativo, né? Então, essas coisas do Tele... Aí pesou, então. Aí pesou, né? Mas, é, eu não falei nada, a gente foi comemorar, fez um away lá e só, né? Mas aquilo ali, aí... Pode ter... Ter tido aquilo lá, que ele achou que, entendeu? De respeito com ele, que tava ali no banco, sei lá. Aí, sei que foi isso. Aí, 86, o Rubem Minelli ia, aí, aí, pum! O Minelli, o Tele aceitou de novo o seu 86. O Minelli nem chegou aí, então. Não, foi... Tá, o Minelli vai ser o treinador da seleção brasileira, falaram com ele, tudo, tá? Inclusive, ele já tava... Falei, não, Biro, você vai estar comigo e tal. Caramba! Aí, a última hora, o Tele aceita, aí, voltaria pra Copa. Aí, pra mim, me convoca, deixa eu fora. Falei, ah, toma. Ah, mano! Aí, ele levou o Elson, né, que era do Atlético, que jogou com ele também, que era o volante do Atlético. Aí, foi o Alemão de novo. Aí, o Alemão foi, né? E quem mais outro volante que foi? E o Toninho Cereza. Foi de novo, o Toninho? Foi, em 86. Será? Não lembro. Em 86, foi. Acho que foi. Que foi o Elson, o Alemão... É, o Laney pode dar uma conferida depois dos relacionados. Mas, eu acho que foi. Aí, eu falei, pô... Aí, eu falei, caramba, brinquei, né? Você tava com quantos anos nessa... Já... Era a sua última Copa? Em 86... Não, ainda teve a de 90, mas no 90 eu machuquei, né? Eu tava com... É, no 90 eu já tava machucado. Já tinha saído também do Corinthians. Foi quando eu machuquei. Em 86 você tava com... Eu tava na Portuguesa. E aí... E aí... Obrigado.